Olá, um espetáculo recente no Casino Estoril, que aliás passou relativamente despercebida na comunicação social, reuni Toni, Fernanda, Miquel, Carolina Carvalho, amigos da família e bolseiros da Associação Sara Carreira. De acordo com uma revista semanal de grande distribuição, houve momentos de grande emoção na gala. As apresentadoras do evento foram Cláudia Vieira e Carolina Carvalho. Quanto à gala, a emoção atingiu o rubro, quando Dona Fernanda foi apresentada e não conseguiu conter o choro, o que aliás bem se compreende, pois que estavam presentes todos os bolseiros da Associação que têm o nome da filha. Também estiveram presentes mecenas da Associação. Um mecena é uma pessoa ou entidade que patrocina financeiramente um artista, instituição ou evento cultural. Um dos mecenas presentes foi Dolores Aveiro, a mãe de Cristiano Ronaldo, não deixou de marcar presença no evento. Aliás, de mecenas, Dolores Aveiro é amiga da família Carreira, em particular de Toni. Foi uma das pessoas que mais se preocupou com o cantor, a quanto da desgraça que lhe aconteceu em 2020. Quanto aos bolseiros, em 2021 foram 21 os alunos que beneficiaram do apoio da Associação, mas este ano foram mais 15, apoios que se estenderam a áreas como Direito, Medicina ou Engenharia Aeroespacial. Registe-se que o apoio dado pela Associação Sara Carreira não se restringe ao apoio financeiro. De uma forma bastante inteligente, a Associação acompanha também as dificuldades pessoais pelas quais os jovens apoiados possam eventualmente passar. Mas embora o dinheiro possa ser um problema para os estudantes carenciados, a realidade é que infelizmente a vida tem também outras dificuldades. E a Associação, liderada por Toni e Fernanda, proporciona todo esse apoio. Mais uma vez aqui, queremos dar os parabéns à família Carreira por se envolver com a comunidade e apoiar os mais desprotegidos. Terão para sempre a nossa incondicional admiração. Obrigada por assistir.